Essa casa do Brookhaven tem um segredo muito grande Para ver isso aqui eu vou ter que entrar aqui dentro e daí? Eu vou ter que descer tudo isso aqui Mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva com o dedo mindinho E se você conseguiu comenta oi Aqui nessa casa do Brookhaven eu vou ter que clicar nesse botão aqui E daí vai sair daqui literalmente um foguete